E aí pessoal tudo beleza voltamos aqui com o gameplay de Borderlands 2 da DLC da Lilith foi lançada em 2019 a última se não me engano e com esse lançamento é Borderlands abre as portas para o lançamento de Borderlands 3 e que foi lançado há pouco e ao que parece foi super bem recebido o que seria isso é uma chave é ele ele morreu velho ele morreu será que foda será que não conseguiu correr não 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 a Morre! Parece que há uns que brotam aqui. Morre! Lá de arma! Irmão! Vem! Não! 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 Você pode olhar e rir como um Valdhunter, mas você tenta lutar como um bandido! E esse é o maior complemento! Tannis, alguma mudança? Bem... Eu não posso produzir um antídoto, mas eu tenho traçado os cientistas gastros, e Cassius e Clemão. Uou, Cassius! Eu vi isso, gente! Vamos lá agora! Não! Ah, mas você... Oi, Cassius! Ei, é o Vaughn! Vaughn! Olá! Eu estou mais ocupado em um projeto secreto. Entendi, entendi! Uma pergunta super rápida. Você plantou monstros para os meus amigos? Eu nunca plantaria monstros para os seus amigos! Hector disse que... Entendi. Eu fui mechado para trabalhar por um megalomaniac! Meu mal! Ei! Acontece para o melhor de nós, mano! Venha para o meu laboratório secreto. O vento é através da Minha Velha. Eu vou começar a trabalhar em um antídoto imediatamente! Eu tenho um olho na minha mente, Lilith. Eu vou deixar você saber se eu vejo alguma coisa. Se inscreva-se, Mordecai. O Valdhunter vai te encontrar lá. Eu sempre me abençoar. Pulsar! Ficou pra ajudar o seu transformador característico! Simやってi nada agora. Pulsar! Tem Started! Olá! É mais fácil descer do carro do que... Olha só! É mais fácil você descer do carro e atirar neles do que tentar matar eles com o carrinho aqui. Ali tem uma... uma pá de avião ou uma... não, deve ser de... Olha só! Os carrinhos aqui são... Vem, vamos lá! Você vai lá! Vem, vamos lá! Vem! Vem, vamos lá! Onde que é o trekking do seu Zé ali, velho? É aqui? Esse mapa aqui não é muito legal, não. Teoricamente a entrada seria aqui. Só teoricamente. Sem vida. Onde que é o trekking do seu Zé ali, velho? Só tem bandits aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que não é isso aqui não. Acho que era lá em cima. Vou pegar essa SMG porque como eu estou dando mais dano com elas... Não adianta, tem uma aqui... Pode ser vinha a calhar. Nada, velho. Achei que o caminho seria aqui. Só um acampamento. Eu tenho que encontrar um Mordecai. Eu estou procurando uma mina. O cara falou que era para ir para a mina. Vixe, passarinho dele é pistola. Isso é o Talon, o novo pão de Mordecai! Eu acho que ele está tentando nos contar algo. O que é essa, Talon? O Mordecai foi atacado por vizinhos! Todos, seguem a Talon! Ela é diferente! Ela é de dano de fogo, deixa eu ver o que que é isso daqui. Bom... Eu peço cuidado de tudo. Não se preocupe. Ela é dano de fogo, então... E um SMG. Parece um... Que isso, velho! Olha! Manolo! Que doido! Talon está lá embaixo. Find Mordecai, Nermotes. Follow o Talon and pick her clothes. Uh... Morreu. Eu ainda não tenho ouvido do Mordecai. Continue seguindo o Talon. Nós já perdemos muito. Nós não podemos perder o Mordecai. Ele é o melhor scout dos Raiders. Nós lutamos juntos desde o início. Vamos lá. O bicho vai cagando. Mordecai, Brick, Roland, nós tínhamos as costas. Nós lutamos juntos. Essa é a hora que nós sobrevivemos por tanto tempo. Quando o Roland morreu, Mordecai me passou por alguns tempos escuros. Não poderia ter levado Jack com ele. Os Cruising Raiders não seriam os mesmos sem Mordecai. E stay now. O dano das minas ou das granadas aqui aumentou bastante. O dano das minas. Mordecai! 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 O que é isso? E agora você vai cair! 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 Lá atrás! Você vai cair! Você vai cair! E agora você vai cair! Você vai cair! E agora 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 você vai cair! . 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 I'm on my way. Oh, man! You alright? Lilith! Those pentejos crapped us in me! Damn it! Mordecai's infected! This is my fault! We need that antidote, now! I'll take him back to camp, get through that mine, and find the scientist! Excellent! I eagerly await your arrival! Good luck at that old doll mine! I heard that place was haunted! Cursed haunted! That's the one there! You'll see them! That's a good one! Let me know them! I'm going to catch you! 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 The dog is so good! O que você acha que é o suicídio, faça o município de Marcos. O que, você acha que eu deixaria meu flanque exposto para o atalho de contra? Essa é a estratégia de militares. Eu já reenforçei essa porta com o 3-0 de solidão de tritânio. Dumb-dumbs. Oink, Hector. Esse cara é um 4-star, mas, novamente, ele é certo. Essa porta é muito feita para eu passar. Vem lá para o acampamento e vamos descobrir. Não está lá no acampamento. Aqui está o desafio. Acampamento. 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 O que é isso? 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 O que é isso?